Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal Dessa vez eu tô trazendo uma série nova aí pra vocês Uma série que o parceirinho inscrito aí Wallace Dias pediu a série Esqueceram de mim Como é que funciona essa série Esqueceram de mim? Eu vou trazer jogos, partidas com armas Que ninguém mais joga no CF Que é muito difícil você ver no CF Eu comecei com essa clássica XM8 Que é uma excelente arma Vara 100% E que é muito boa O recolho dela é tranquilo de controlar E eu também comecei com ela Porque o parceiro Samuel Senna Tava me pedindo há séculos Acho que já tava com uns dois meses que ele tava me pedindo Pra gravar com essa arma E eu resolvi trazer aí Muita varada aí 100% Muito boa essa arma E é só pra você se acostumar Você que não tem MK14 Você que não tem Royal Que não tem Cyborg Vale a pena ter a XM8 na bag Porque ela é top Top de linha mesmo Muito boa Então Vamos lá Vamos pra partida E se você gostar desse vídeo Já mete o like E outra coisa também Que eu queria falar É curte a page galera Acompanha a page aí Você que não viu o vídeo da Smoke Confere o vídeo da Smoke Macete muito da hora Que eu deixei aí pra vocês Espero que vocês já tenham feito no seu PC E vamos lá Vamos narrar aí Essa partidinha aí Vou voltar pra narração ao vivo Boa Peguei Então vai ficarzinho de leve aí no começo Pra melhorar logo o KZ Toma varado Cara essa arma aqui Ela vara muito fácil Muito boa Olha aí ó O HS dela Se você só clicar Acabou minha bala Se você só clicar Você consegue dar HS Fácil Fácil Opa Toma Toma Eita Pinada Caralho Não Não peguei nada Meu Deus Como é que eu não peguei nada ali Todo mundo de costas Olha Meu time todo louco Vai até no Ah caramba Atirando ali Feito doido Eu pensei que era alguém do time deles Vamos agora Vamos Eu vou tentar Quando eu for varar Eu vou tentar Eu vou tentar dar uma Uma dedada ali Um spray Mas quando não Quando for frente a frente Assim eu vou Eu vou tentar só clicar Vou 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 tentar Me policiar Olha aí ó Caraca Ela vara muito fácil Galera Essa arma aqui é muito boa Cara Muito boa Vale a pena você comprar uma dela aí Você que não tem arma pelona aí Que não tem um M14 Vale muito a pena É uma arminha aqui Nesse mapa aqui Ela Ela traz grandes vantagens Porque tem muito canto pra varar Ó Tá vendo ó Caraca Tem como não Não dá pro cara se esconder não Aqui é uma Royal Viu E é de GP Baratinho Se não me engano É 50k de GP Dá pra você comprar de boa aí Tranquilo Deixa ela na bag aí E Vamos lá Vamos tentar fazer um frag legal aqui E você que gostou dessa série O nome da série é Esqueceram de mim XM8 Comecei com a XM8 Você que gostou dessa série Manda aí pra mim Deixa nos comentários aí A arma que você quer ver aqui Uma arma que ninguém mais joga Que esqueceram Que Não precisa nem ser rara galera Porque a XM8 aqui Ela não é rara É uma arma antiga Entendeu? Uma arma antiga que ninguém jogue Aí eu trago aí pra vocês Dou a minha opinião aí Digo Se ela é boa Se ela é ruim Entendeu? Vou Vou começar a trazer essa série Achei legal Achei interessante A ideia é muito boa O que vocês acharam aí? Deixa o comentário de vocês aí O que vocês acharam? Opa Toma Varado Toma Só toma Eita Multikill Ah Essa arma aqui é muito da hora Você sabendo jogar com ela Você treinando aqui Umas partidinhas Você faz um skill legal aqui Ó Ó Só vem Só vem Vai varado Vem Vem e dá cara Ah Ninguém Toma E ela é boa Essas armas de varado Olha ó Fui atirar no outro cara E peguei E peguei o que tava atrás Cara Varado É foda Essas armas Essas armas que vara 100% São tensas O cara vai atirar em um E acaba que pega o outro Ó Ela tem essa segunda mira aí Ela não é muito boa não Mas Olha ó Toma Caralho É muito boa Essas armas de varado Na moral Ó Tá doido Tô fazendo um skill legal aí Já tô com 35 Ó vai É um pra cima deles Olha o cara Esperando aqui Meu mouse tá muito ruim galera Eu tenho que desmontar esse Toma Vamos lá Mais varado Mais varado Toma Outro varado Muito top cara Na moral Muita gente nem conhece Essa arma Você acredita? Essa arma aqui Ela é de 2012 A galera Parou de usar ela Há muito tempo Não sei por que A galera começou a usar Mais AK e AM4 Porque são armas Mais tradicionais Armas WGL Mas essa arma aqui Eu gosto pra caramba Dela Me jogo muito com ela Porque eu já tenho Algumas armas que varam 100% São melhores que ela No caso Mas ela Pra quem não tem Ela é show de bola Eu lembro que em 2012 Tinha a XM8 Jasmine A gente conseguia Com plaquetinha Lá era top Tinha mais bala Era muito massa Eu tinha ela um monte de dias Olha Toma É muito show Cara Vara 100% Na moral Vara muito fácil Vamo pra cima Vamo pra cima Tim Ó meu mouse Tá horrível Eu tenho que desmontar Eu peguei outro Eu tenho que desmontar ele Porque Eu tô Eu seguro o dedo aqui Ó Pra Pra dar um spray E E Ele fica cortando o tiro Quando eu vou Olha Eu peguei outro Quando eu vou roletar É horrível Ó Peguei outro 4 Toma 5 Outro 6 Multicill Pô É nóis É XM8 Tá ver Outro varado Outro varado Ah Ah Arma top Arma muito top Vamo deixar o seu like Aí Dá uma passagem Lá na page Vale a pena Você ver os prints Lá Tem muito print Que eu só posto lá Tudo que vem De o vídeo Que vai sair Eu já posto lá A miniatura do vídeo Lá Como é que vai ser Você já fica ligado No horário E outra coisa galera Eu mudei o horário Dos vídeos Como vocês estão vendo Esse vídeo Saiu às 5 horas Quer dizer Eu acho que vai sair Às 5 horas E Eu vou fazer um teste De postar o vídeo Todo dia Às 5 E dia de sábado E domingo À 1 da tarde Beleza Porque 1 hora da tarde É o horário Que a galera Tá acordando Aí Eu acho que é um horário Bom pra soltar Os vídeos E O vídeo Da Da semana Eu vou postar Aí 5 Porque A galera Que estuda De manhã Já tá em casa E a galera Que estuda A tarde Tá chegando em casa E a galera Que trabalha Também tá chegando em casa Eu acho que é um horário Bom Pra soltar o vídeo Aí Beleza Tô continuando aí Com o compromisso De vídeo Todo dia Eu faço um esforço Do caramba Pra tentar trazer Pra vocês Aí É vídeo Todo dia Porque não é fácil Você vê aí Que Acho que os únicos Youtubers Do CF Que postam vídeo Todo dia Sou eu E o Celê O Celê Também quase Todo dia Tem vídeo É E É muito É muito puxado É muito complicado A galera Que grava vídeo Aí Sabe Do que eu tô falando E Eu queria agradecer Aí a todo mundo Que Acompanha Aí diariamente O nosso trabalho Isso aí é realmente Pra vocês Que a gente Traz isso aí E eu tô vendo Um retorno Muito bom Da galera Você que não recebe Notificação Do meu canal É Clica na engrenagenzinha Do lado aí Do nome inscrito Você que não é inscrito Se inscreve Você que é inscrito Marca aí Pra receber notificação Que assim que Eu postar um vídeo Você já recebe A mensagenzinha No celular Recebe a mensagem No e-mail Entendeu Dizendo que Eu já postei vídeo Lá pra você Dar uma passadinha Lá E é nóis Bora matar Esses Esses carinhas Aqui Ah caramba Vai fazer o tumulti Que eu né Vamos lá Só conversando Água Varadinho 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 Toma Cara Aquele cara Não consigo acertar Não Mas tá Que o tempo Com Tô com 70 Nossa 71 Que o Já Será Que eu pego Isso Em Partiu Pegar 100 Que o Dá Dá Pra Pegar Vamos Lá Eu Não Consigo Matar Muita Gente Ó Acabou Os Multiquil Acabou A fonte Acabou A força Tô gravando Aqui Plena 7 horas Da manhã Nossa Hein Opa Peguei Toma Aqui A última Fase Lá De jogar Na minha CC Eu acho Que vai ser No sábado Mesmo Porque Tem uns Caras Que ganharam Que só Podem Opa Peguei Tem uns Caras Que ganharam Que só Podem No sábado Tem Dois Eu acho Que eu vou Deixar Para o sábado Mesmo Beleza Aí quem Ganhar É GG Jogar um Diazinho Na minha CC Vai 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 Pra cima Dele Vai Pega Varado Pega Varado Tem Tem ali Outra Essa arma Aqui É Muito Boa O cara Dá o dedão Aqui Na caixa E espera Só a morte Galera Uma novidade Aí Que Pra muitos Que esperavam O meu Clã Vai Começar A recrutar Teve uns Carinha Que saíram Do clã Por algumas Coisas Daí E O meu Clã Vai Fazer Teste Aí Opa Peguei Toma Vai Fazer Teste Aí Com A galera Ainda Não Sei Como Vai Ser Nem Quando Vai Ser Mas Vai Ter Aí Eu Vou Deixar Informado Vocês Pela Peija Aí A gente Vai Fazer Um Teste Aí Pra Entrar Jogadores De Beta No Caso E Quem Joga Bem Aí Se Tá Mais Tempo Lá No TS Beleza Ele é O Líder Do Clã E O Vídeo Tá Acabando Por Aqui Galera Queria Agradecer A Todo Mundo Que Assistiu Até Agora Opa Toma E É Isso Aí XM8 A arma Esqueceram De Mim Deixa Nos Comentários Aí Se T6 Kio Hein